Nossa reportagem do Jornal 93 conversa com o Adair Alves de Azevedo, de 38 anos, que está aqui na delegacia de Carnalbo dos Dantas, prestando esclarecimento a respeito de furtos que aconteceu, vamos dizer assim, na última semana aqui em Carnalbo dos Dantas. Adair, boa tarde. Boa tarde. Adair, você está aqui prestando esclarecimento. É, os acontecimentos que aconteceu aqui em Carnalbo, né, tudo está sobrando só para mim, né, porque eu sei que eu errei, mas tudo só é eu que faço, não. Eu sei que aqui em Carnalbo tem muitos safadinhos que vivem fazendo essas coisas, roubando, aí é sobrar só para mim, eu sei que eu errei. Você está aqui prestando esclarecimento, você, a polícia lhe interrogando, você falou da sua parte? Falei. O que aconteceu da sua parte? É, aconteceu que eu fiz uns pequenos delitos aí em Carnalbo, né, mas não é só eu, não. Não sou eu que faço isso, não. Não é só você, não. Não, muita gente, muita gente fazendo esse furtinho aí pequeno aqui dentro do Carnalbo, mas se Deus quiser eu vou para uma clínica em João Pessoa essa semana e quero melhorar muito. Se Deus quiser, eu estou indo para lá. Se Deus quiser, quarta-feira eu estou indo. Você quer ir para uma clínica para se recuperar? Quero, quero mesmo, estou indo. Se Deus quiser, o advogado vem, eu vou com ele para João Pessoa. Me diga, se você tivesse que voltar atrás, você faria tudo diferente na sua vida em relação à droga? Maria, com certeza, demais. Com a minha vida, eu acredito que eu perdi muita coisa aqui em Carnalbo, perdi, porque o povo mesmo não fala comigo, dificilmente o povo fala comigo aqui dentro do Carnalbo. Hoje em dia, né, porque há três anos atrás eu era bem guixto demais pela sociedade do Carnalbo. Hoje em dia é porque eu vou fazer umas pré-sepadas e o povo não quer nem olhar nem para mim. Mas você tem consciência do seu erro? Com certeza. Olha aí, aí no caso, essa clínica, já está tudo certo para ir para lá? Já, pegou meus documentos, eu pego o exército, meu documento, tenho que pegar a assinatura de mãe e de dois irmãos para eu ir. E a questão da sua família, como é que está a sua família nesse momento? Meus meninos, eu tenho muita pena deles, eu sei que eu erro, mas tenho pena demais deles. Você pode servir até de dar um conselho para quem às vezes está querendo entrar na droga, você passar uma mensagem para quem está nesse mundo aí perdido. A gente sabe que cada um faz o que quer da vida, é assim, eu não queria estar na sua pele, a gente realmente é ser humano também, é erra. Eu não estou aqui nem tanto para acusar, nem para defender, você sabe que a gente é profissional, mas você poderia passar alguma coisa, o que você diria para quem está entrando no mundo da droga? Não entre não, porque se entrar, vende a roupa do corpo. Faz tudo isso? Faz, se entrar nessa maliçoada, o corpo é cico. Fazia muito tempo que você tenha entrado na droga? Três anos. Treze anos? Três. Três anos. É na pedra, né? Na pedra. Aí virou dependente? Foi. E é difícil controlar os impulsos, como é? É difícil demais. Depois que entra, depois que fuma, a primeira, pronto, é perdido. E você tem esse desejo realmente de sair? Com certeza, eu passei três meses, eu acho que, passei três meses de canaço, sempre é de uma clínica, que se eu for para uma clínica, tem certeza que eu saí. Ok, Adair, algo a acrescentar? Não, senhor. Não, Juguinha, só isso mesmo. Ok, boa sorte que você possa se recuperar e dar orgulho à sua família. Eu acho que é o mais importante, a ser o filho, né? Que a gente sabe que é... A menina também, né? Tem uma menina também, como é a nome da menina? Sabrina. E do menino? Lucas. Lucas. E a esposa? A ex... A ex-esposa, né? A ex-esposa, né? Ah, tá certo. Mas família, não deixa de ser família.